Bom dia, é um prazer imenso estar aqui na comunidade de São Bento do Inhantar entregando esse tão esperado ambulância para o PSF de São Bento. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e queria agradecer ao nosso prefeito, Paulo Falcão, por confiar no nosso trabalho. Desde o tempo que nós assumimos que a saúde vem melhorando, mas isso é um fruto de uma equipe, do incentivo que o prefeito vem dando na nossa secretaria. E quero dizer também que São Bento está de parabéns, que é o segundo dois PSF da região, que funciona de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, que é o PSF de São Bento e o PSF do Tapicuru, dando um exemplo que todos os municípios da Renaudês aqui não têm ainda implantado saúde da família. E a Amélia Rodrigues sai na frente com dois PSF sendo contemplado com saúde na hora, funcionando de 8 às 20 horas, de segunda à sexta-feira. E estamos entregando a ambulância com o Disque Ambulância, que foi uma das coisas que demorou para que a ambulância viesse, que era a instalação de um telefone fixo, que as pessoas pudessem ligar e pudessem atender o seu pedido. Então está aí o Disque Ambulância, a ambulância vai funcionar 24 horas de segunda a sábado, no domingo vai ficar a SAMU e o hospital à disposição da população de São Bento. E quero dizer também que no dia 29, de hoje a 8, vamos estar reinaugurando o PSF da Serra, mais um fruto da gestão Paulo Falcão, olhando a saúde de uma visão diferente. E breve, vamos começar já a reforma, a conclusão do PSF da Bulandeira. Concluímos hoje o processo licitatório do PSF da Bulandeira, liberado pela Justiça. Quinta-feira a gente já começa a fazer a limpeza do local e segunda-feira já começamos a trabalhar no PSF da Bulandeira. Então, cada dia que passa, a saúde vai avançando, junto com o nosso prefeito, que está sempre cobrando uma saúde de qualidade para o município de Amélia Rodrigues. Aplausos